Fazer uma verificação no beiral de laje, como aqui temos uma solfinaria, umas platibandas na extremidade, aí nós temos que tomar muito cuidado com os esforços negativos. Então essas ferragens tão duplas, trabalharia tipo na torção nessa região, né? Faria uma torção, mas o importante aqui é verificar que houve uma complementação dessas barras que saíram lá de dentro na parte negativa aqui, tá vendo? Ao longo do trecho, tanto nesse sentido, como nesse outro sentido. Então nos dois sentidos houve o acréscimo de ferros na região negativa da laje, do beiral. Dessa forma nós temos uma resistência tranquila, tranquila, tranquila. Aqui uma laje para caixa d'água, né? 5,16 cada 15 no máximo. Toda ela vinculada na viga que roda aqui. E é assim que funciona. Aqui duas residências no mesmo espaço, são geminadas e idênticas, né? A garagem ali é a mesma da garagem lá. Ali tem uma torre de caixa d'água que é a mesma dessa aqui, né? E o projeto é um projeto bonito, projeto com uma fachada moderna. Até eu vou fazer a capa desse vídeo com essa fachada. A gente está concretando ali a parte da viga em balanço da garagem. E a gente está verificando aí as passagens, verificando a questão agora mesmo. Eu já estou cobrando a parte hidráulica para pôr na lavanderia, nos banheiros, passagem, para não ter problema de ter que ficar rasgando viga depois. Hoje é um dia muito tranquilo, uma terça-feira. Estamos em Juína fazendo esse videozinho para o canal. Quem não é inscrito, vamos dar uma mãozinha lá. O engenheiro Gelson está ali esperando uma inscrição para crescer. E os vídeos são esses. São os vídeos que mostram os andamentos de obra, né? Não o projeto em si. É aquilo que está sendo executado dentro do projeto. Você vê, ó. Ali essa caixa que vai ter a elétrica, a gente tem que ter muito cuidado com essas tubulações. Entendeu? Tubulação que vai se distribuir nos forros de gesso aqui. Então, não se faz a não ser um quadro e o chumbamento desse quadro. Não se faz na alvenaria, se faz na complementação depois. Porque o quadro não permite você deixar a possibilidade de trinca nessas paredes depois. Então, a tubulação fica toda ela embutida no miolo da alvenaria com a boa de uma vedação com essa argamassa aqui. Praticamente, elimina a possibilidade de trinca dessa forma. Porque depois ainda vem o chapisco, depois vem o reboco, entendeu? Então, essa é a condição de se fazer um bom trabalho na parte de tubulações elétricas. Todas as passagens em abundância, né? A gente nota aí que essas passagens estão bem embutidas nas alvenarias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, a elétrica, a hidráulica e o esgoto é o coração da obra. É o sistema nervoso. Se não funcionar, todo mundo se estressa. Pessoal, obrigado. Vamos se inscrever.